Opa galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje eu vou mostrar pra vocês algo que muita gente tá me perguntando nos vídeos Então eu vou mostrar pra vocês, eu vim aqui na mata E vou mostrar detalhadamente pra vocês como é que funciona Isso que essa galera tá me perguntando, beleza? Os caras veem as armadilhas que eu faço aqui Geralmente me perguntam, cara, mas o que você usa Pra puxar o laço, pra ter essa pressão toda Pro trem fechar tão bem Eu sei que é simples galera, é simples demais Mas tem gente que não sabe, tem gente que mora na cidade Nunca mexeu com isso e agora tá com vontade de aprender e fazer Como é que funciona? Você vai observar na mata que tem essas arvorezinhas finas aqui Ela tem mais ou menos, não dá uma polegada não Mas eu vou tentar mostrar pra vocês detalhadamente Você pode ver que na base ela é mais grossa E ela vai afinando até o final ali Ela vai sempre afinalando Vou mostrar pra vocês como ela dá um chicote bom E o que você iria fazer aqui? Você viu que ela ficaria retinha aqui Então é aqui que você iria fazer a sua armadilha Puxar o seu laço Agora eu vou mostrar pra vocês a pressão que ela vai ter Isso que dá energia pra armadilha Tem o outro modo Que eu não consegui trazer o saco com pedras aqui Mas o outro modo é o seguinte Você coloca um saco com pedras Mais ou menos aí uns 10 a 15 quilos Acha uma forquilha, uma árvore dessa Joga pra lá Aí você puxa aqui E arma a armadilha Quando a armadilha for desarmada aqui O peso de pedra vai cair E vai laçar o animal Então é bem simples Esse da vareta aqui É muito bom E esse outro da pedra que eu disse Também é muito bom Certo? Então é pra mostrar pra vocês aí Como é que funciona Certinho? Aqui é um local bem bacana pra fazer armadilhas Bem bonito, bem ajeitado Então é isso que dá a energia pra sua armadilha Você vai observar aí na mata Que tem muito graveto Muita arvorezinha fina dessa Aí você vai localizar Uma que tenha Uma flexibilidade boa E que tenha essa característica Que eu falei pra você Que ela seja mais grossa na base E ela vai afinalando até a ponta Que isso que vai dar aquele chicote Aquela força de levante Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Tem muita gente que tem essa dúvida Então sempre que alguém me perguntar Eu vou pedir pra dar uma olhada nesse vídeo aqui Pra tirar essa dúvida De uma vez por todas Beleza? Então já curtam o vídeo aí Comentem aí embaixo alguma coisa Se você gostou Que eu vou estar te respondendo Com todo respeito Qualquer crítica pode estar comentando Beleza? A gente tá aqui pra conversar Pra debater Pra trocar ideia Então é isso aí Se inscrevam no canal E abraços Até mais Tchau 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 Tchau